Olá meninas e meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom daqui com vocês dois de novo? E hoje é para tudo pra esse vídeo que eu vou te deixar mais bronzeado, minha amiga, meu amigo. Então se embora pra uma dica muito legal que é da época da vovó, mas que muita gente pode não conhecer. Então se embora pro vídeo de hoje que é um suco bronzeador maravilhosíssimo pra você ficar mais diva ainda nesse verão, tá bom? Então antes de tudo e de qualquer coisa, você já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa seu joinha, compartilha muito esse vídeo nas suas redes sociais pra você ter mais amigas bronzeadas e se embora pra esse vídeo que ele é muito rapidinho. Se embora. Bem gente, muita gente me pede, muita, muita mesmo, sucos naturais que você possa tomar pra emagrecer, pra melhorar a pele, pra ficar bronzeada, pra melhorar o cabelo. E eu vou começar a trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. O primeiro deles pra aproveitar o nosso lindo e maravilhoso verão é um suco bronzeador que você pode tomar tanto antes de você ir pra praia, pra piscina, tomar som na laje, enfim. Quanto tomar diariamente, ou dia sim, dia não, fica ao seu critério, pra você viver sua vida normal e se autobronzear naturalmente, tá bom? Então vamos aos ingredientes. Pra hoje você vai precisar de uma beterraba, uma cenoura, laranja, muito gelo e água. Pode ser também água de coco. Eu particularmente adoro. Então você vai misturar tudo no seu liquidificador. Você pode coar ou não. Eu tomo desse jeito mesmo que vocês estão vendo. E sério, gente, muda literalmente a nossa cor. Até em dia de mormaço. É muito maravilhoso. Se você já tomou, deixa aqui nos comentários. Porque eu já tomei muito. Eu tomo isso desde a minha infância. Tanto é que eu amo beterraba. Então espero muito que vocês tenham gostado demais do vídeo de hoje. Compartilha com todo mundo. Deixa muito like aqui pra mim. Me segue lá no Instagram. Um beijo da Marcia. Que Deus te abençoe. Abençoe sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!